Bom dia, meus amores, tudo bom com vocês? Faz tempo que eu não venho aqui falar um oi, né? Aí eu tô agora aqui em Praia Grande, vim conhecer. Na verdade eu já conheço aqui quando era criança. Eu vim passear aqui, né? E eu tenho a minha madrinha que mora em Peruíbe. Aí eu falei, vou fazer uma visita pra ela, que ela tem 90 anos, tá super saudável, corretora de imóveis ainda. Aí eu falei, vou dar um pulinho lá em Peruíbe pra ver, pra visitar ela. E aí acabei ficando aqui uns dias aqui em Praia Grande, que fica no meio do caminho, não fica tanto lá. Nem São Paulo também, que eu não queria ficar. Aí vim aqui, tô aqui, olha, aproveitando um pouquinho, dar uma caminhada. Eu ia pegar a cadeira pra sentar e bater um papo com vocês, mas eu resolvi... Bom dia! Eu resolvi fazer uma caminhada, porque ainda tô com o meu joelho comprometido. Então não dá pra fazer caminhada sem esse suporte aqui, sem a joelheira. Mas a fisioterapeuta falou que eu tinha que fazer exercício, que eu não posso ficar sem. Então resolvi caminhar. Eu queria passar, na verdade, lá, ó, passar essa parte aqui, fazer a caminhada ali na praia, sabe? Mas como eu tô de tênis e a areia ali é mais fofa, então eu não quero sujar meu tênis, porque pode entrar terra, né, areia no tênis, depois pra entrar em casa tudo é ruim. Então tô caminhando aqui mesmo no calçadão. Outra hora, talvez, antes de ir embora, eu dei uma passada lá, leve a cadeirinha de praia, sente lá. Até vou sentar um pouquinho aqui, ó. Ui! Bom dia! Aí talvez eu leve a cadeirinha de praia, sente lá e bato um papo com vocês lá, tá? Passa um caminho e fala, tudo. Aí hoje eu vim mais pra dar um oi mesmo, pra dizer onde que eu tô. Aí fui visitar minha madrinha lá em Peruíbe, super gostoso foi, adorei. Aqui também, praia grande, acabei conhecendo a Fátima do Só e Plena Pelo Mundo também, que já é inscrita do canal, já faz mais de cinco anos. A gente sempre conversa ali pelo Instagram, né? E como ela mora em Santos, eu falei, então vamos almoçar juntas, né? Aí nós fomos almoçar juntas ontem, foi super gostoso também, bem gratificante. E aí agora hoje eu falei, bom, vou dar uma passeadinha e vou falar um oi pra eles lá do YouTube, né? Então, então é isso, gente. Tô aqui na praia grande, não sei até quando eu fico, porque como eu trabalho em casa... Eu vou dar mais uma andada. Vou virar aqui o coisa pra vocês irem vendo também o local que eu tô, que é bem bonita a avenida e a gente vai conversando, tá? Então, gente, eu falei, vou... Então, eu tava falando que eu estou, então, na praia grande, num apartamento super bom, só que como eu trabalho em casa, gente, infelizmente, acabou que tá tendo ali obras do lado, então chega o barulho em casa e eu gravo as aulas lá, né? Então tá bem complicado. E eu tenho uma sensibilidade com barulho bem grande, quem me conhece sabe, né? Que eu tenho essa sensibilidade com barulho. Então, pra mim, é bem complicado ficar em lugar barulhento. E lá, além da obra que tem fora da casa, tem também uma reforma que tá fazendo no apartamento de baixo e acaba batendo, martelando o dia todo. Acaba indo tudo pro meu apartamento, né? E no final de semana tem um bar lá embaixo, abençoado, né? Tem um bar lá embaixo que é pra evolução espiritual, né? Então eles ficam cantando lá até de madrugada lá. De madrugada não, é exagero meu, né? Até umas 11 horas da noite. Mas incomoda, né, gente? A gente que já é sensível com barulho, qualquer barulhinho irrita, né? Outro dia, pra vocês terem uma ideia, eu acabei parando no hospital aqui em Praia Grande. Aqui eu fui no hospital de última hora de urgência pra tomar um clonazepam. Imagina, pra vocês verem o nível de ansiedade que eu cheguei por causa do barulho que tem lá de obra e dos vizinhos, né? Que tão martelando lá. Então, realmente eu tenho muita sensibilidade com barulho. Quem segue o canal já sabe que já comentei isso várias vezes, né? Não gosto de reclamar, mas, ai, gente, realmente pra mim essa coisa do barulho é uma coisa que me incomoda muito. E ali a região que eu tô é muito boa. O apartamento é perfeito. Até eu falei com a proprietária. Falei, olha, se eu gostar do apartamento, vou ficar uns 3, 4 meses no apartamento. Porque como eu fiquei em Curitiba 4, 5 meses eu fiquei em Curitiba fazendo tratamento, né? Do meu intestino, que por sinal já melhorou, graças a Deus. Mas eu vejo que quando eu fico nervosa acaba alterando de novo. Então, realmente ali a parte do estresse conta muito no nosso físico, né? Então, realmente pra mim eu acabei melhorando, mas aqui eu acabei passando esse nervosinho ali com barulho e acabei tendo que ir no hospital tomar um Clonazepam. Nunca tomei, foi a primeira vez que eu tomei e saí de lá. Grog, é um medicamento muito forte, né? Tanto é que eu cheguei em casa 3 horas da tarde do médico e dormi até o outro dia de manhã, né? Mas é aquela coisa também, medicamento não resolve. Ele vai resolver momentaneamente. E tipo, ah, acho que daqui dá pra passar aqui nessa areia que não tá tão fofa, ó. Acho que eu vou ver se eu vou caminhar com vocês um pouquinho na areia. Então, gente, eu... O medicamento em si, ele não resolve o problema, né? O problema tá na minha adaptação com o mundo civilizado. Até eu brinquei com o médico, falei o meu problema é a civilização, doutor. Ele deu risada. Eu tenho que morar, acho que no meio do mato ou então na montanha lá no Tibete, lá com os monges budistas lá porque daí lá vai ter silêncio, né? Porque onde a gente vai tem barulho, não tem jeito, né? Então, peguei, fui lá, tomei medicamento. No outro dia já não tinha mais feito efeito nenhum, né? E agora eu tô tentando lidar, né, gente? Até eu ver se eu vou embora. Eu não tentei achar um outro apartamento pra mudar e ficar mais tempo aqui. Mas nessa época, assim, pra achar um apartamento como esse que eu achei, ele é mais complicado porque é de última hora. E o apartamento que eu tenho, tem máquina de lavar, tem internet. Ele é bem estruturado pra morar mesmo, entendeu? Então, realmente, pra mim, eu teria que encontrar... Pra sair de lá, eu tenho que encontrar alguma coisa semelhante a esse pra poder compensar, né? E os que têm parecido são muito caros. Ó, ó o barulho. Meu Deus, que mundo barulhento esse. Pelo amor de Deus, viu? Eu tenho muita sensibilidade com barulho, gente. Meu Deus do céu, viu? Então, gente, eu acabei que não tô encontrando pra mudar, sabe? E eu queria ficar mais tempo aqui porque olha isso, gente. Olha que coisa mais maravilhosa viver num lugar assim. Minha madrinha, ela tem 90 anos. E ela tem 90 anos por quê? Porque vive de uma forma tranquila, né? Nós tentamos achar um apartamento lá onde ela mora, em Peruíbe, sabe? Mas aí eu acabei encontrando um apartamento que ele tá muito cru, também é baratinho o aluguel. Mas era contrato de 30 meses. Apesar de que eu falei, bom, conforme for, eu fico um ano aqui junto com a minha madrinha. E curti um pouco ela, né? Porque pra mim, na minha concepção, a madrinha, ela é minha madrinha de Crisma. A madrinha, ela substitui a mãe e o pai da gente. Então, ela representa meus pais aqui na terra, né? Então, eu falei, puxa vida, eu queria ficar um pouco com a minha madrinha. Cuidar um pouco dela, fazer uma comidinha, ir lá almoçar com ela, né? Mas ela falou, fica aqui comigo. Eu falei, não vou ficar na casa dela, gente. Porque ela já tem 90, eu 62. Quer dizer, cada um já tem ali sua forma de vida. Que, né, quer sua privacidade e tudo. Eu jamais faria isso de tirar a privacidade da pessoa e mesmo a minha também. Então, eu falei pra ela, madrinha. Se não tiver um apartamento, se tivesse um apartamento do lado, seria fantástico, né? Porque aí, aí eu estaria perto, mas eu estaria no meu espaço e ela no espaço dela, né? Mas nós não encontramos. O apartamento que eu encontrei lá é no terceiro andar, sabe? E... Deixa eu ver se tá gravando aqui, né? Tá. É no terceiro andar de frente pra avenida. E o dela é no décimo primeiro. Então, quer dizer, o dela até pega um pouquinho do som, mas não tanto quanto do terceiro andar, né? Então, meu medo é assim, por exemplo. Agora é fora da temporada, então não vai ter tanto barulho. Só que durante a temporada isso vai lotar, né, gente? Isso lota. Qualquer feriado que tem mais prolongado acaba tendo. É praia, né? A cidade praiana acaba tendo ali um movimento maior. Então, agora a temporada começa de dezembro, vai mais ou menos até março, né? Nós ainda, você veja, ainda tá tendo movimento aqui. Nós estamos em meio de abril, ainda tá tendo movimento, né? Então, com certeza, a temporada vai ser uma loucura. E é aquela coisa de não ter, não consegue ir no supermercado, não consegue ir nos locais que tá tudo cheio. Aí não tem estrutura pra isso, viu? Bom dia. Aí, o que que eu tô pensando em fazer? Tô pensando em achar alguma coisa aqui mesmo, praia grande, se eu conseguir ficar mais um ou dois meses aqui. Ou então, quase piso no fio do moço aqui, do papagaio dele, que ele tá soltando a pipa aqui. Então, gente, tô meio indecisa ainda no que fazer, sabe? Eu queria ficar uns três meses aqui, mas se não tiver jeito, vou ter que levantar meu acampamento, né? Outro dia, já dei uns cinco minutos em mim lá e trouxe um monte de blusa de frio de Portugal. Que eu falei, bom, se eu ficar em Curitiba, vai fazer frio, vou usar. Mas eram duas blusas que eu comprei. Sabe quando compra no Impulso, o negócio? Eu tenho muito isso, né? Acabo comprando as coisas no Impulso, que eu não vou nem usar depois. Então, ficou lá só peso na mala. Bom dia. Aí ficou só peso na mala, acabei falando, quer saber de uma coisa? Juntei tudo que eu não tô usando. Peguei tudo, falei pra moça da portaria, você gosta de ganhar roupa? Ela falou, gosto. Falei, então vou te levar aí. Apesar que aqui, nem sei se faz inverno, né, gente? Esse calorão que tem aqui ontem, fez quase 30 graus. Nós estamos no outono. E hoje também tá dando 27 graus. Agora são 10 e tanto da manhã. Tá parecendo meio-dia já de tão quente. Mas tá bom, né? Agora, se eu conseguir um local pra mudar, eu quero ficar mais tempo aqui pra curtir mais, né? Aproveitar um pouquinho mais a praia. Eu nem biquíni não comprei ainda. Faz o quê? 15 dias que eu cheguei. Eu não tenho biquíni porque eu nunca moro na praia, né? Aí ontem eu fui lá na... Você vê que hoje é um bate-papo bem aleatório, né, gente? Ontem eu fui lá no shopping encontrar com essa minha amiga que eu falei, a Fátima. E acabei que tinha lá na Marisa um conjuntinho lá por 10 reais a calcinha e 20 reais o sutiã do biquíni, sabe? Mas eu falei, ah, também pra pagar 30 conto e... Se bem que era só pra usar aqui, né? Aí eu não tava muito animada pra comprar. Eu falei, ah, não vou comprar nada. Então eu tô caminhando aqui de camiseta, de shorts. Comprei também um shortinho mais curto pra sentar ali na praia, né? Ali perto de casa. Daí eu trago a cadeirinha, sabe? E venho sentar. Mas na maior parte das vezes eu gosto de caminhar mesmo assim, sabe? Uma porque eu preciso, né? Fazer alguma coisa, uma atividade. E outra que eu não tenho mais paciência pra ficar deitada no sol, sabe? Que nem o povo que fica ali. E é assim que tá a minha vida, gente. Aí eu tenho estudado muito sobre a parte da lei da atração, tudo. Sei que eu que acabo atraindo esse tipo de situação pra minha vida. Mas só que eu não consigo entender o que é que eu tenho que aprender com isso. Porque sempre onde eu vou tem um barulho, né? Não sei se é eu que quero silêncio demais. Ou se é alguma coisa que eu tenho que aprender mesmo e que a vida não tá... Que eu não tô entendendo o que a vida tá querendo me dizer. Então não dá pra gente saber muito, né? O que que é que a gente faz que a gente acaba atraindo uma coisa que não é boa pra gente, né? É assim que tá a minha vida, gente. Eu tô procurando não me estressar, né? Que é difícil um pouco pra mim, porque... Aí a pessoa às vezes ela fala Ah, mas você tá num lugar maravilhoso. Você tá no paraíso. Tem que ser feliz. Tem que ver o lado positivo. Quem tá de fora e vê a vida da gente acha que a gente que é frescura, né? Mas quem tem ali aquela dificuldade é de que sabe, né? Onde que aperta o calo da pessoa, né? Não é que eu queira não gostar de barulho. É uma sensibilidade minha que eu tenho. Bom dia. Ai, que coisa mais rica, gente. O tamanho. Ai, meu Deus. Então a gente que tem... Bom dia. A gente que tem a dificuldade é que sabe onde que o calo aperta, né? E eu, nossa, eu desde jovem eu tenho problemas com barulho. Eu sempre tive essa sensibilidade. Já pensei em procurar um neurologista. Até eu tinha marcado um neurologista em Curitiba, mas não deu tempo porque tava fechada a agenda e eu já tava com a passagem comprada. Acabou não dando pra eu ir. Aqui também, quando eu passei no hospital aqui, aí o moço do convênio falou pra mim que ia me dar uma guia pra eu tentar passar com o psiquiatra ou o neurologista aqui pra ver, né? Sobre essa sensibilidade aí. Mas acontece que convênio aqui só vai ter pra junho, julho. Eu nem sei se vou ficar aqui, né, gente? Todo esse tempo. Porque se eu ficar lá nesse apartamento e continuar o barulho eu já quero levantar acampamento rapidinho, né? Esse apartamento que eu tava em Curitiba ele era super bom porque ele não tinha... o único barulho que ele tinha era um pizinho que chegava e ele assoava o nariz muito forte, sabe? Acabava chegando no meu apartamento. Mas, gente, perto da barulho de obra aquilo lá era um paraíso, né? Então só tinha esse moço que fazia barulho lá. Mas era raro também. Era uma vez por dia quando ele chegava à noite ou quando ele saía durante o dia pra ir trabalhar. Aí acabava fazendo essa assoação de nariz. Até eu falei, gente do céu, esse menino vai arrancar esse nariz dele. de tanto que ele força o nariz. Sabe quando você vê que não tem nada pra tirar do nariz e a pessoa tá forçando o nariz? Então tinha esse moço lá. Mas, gente, perto de barulho de obra eu tava no paraíso lá, né? Mas, ó, só aconteceu coisa coisa complicada na minha vida esses meses, sabe? Então, aí, você sabe que você não tá com vontade de fazer nada, de gravar. Eu tava tentando gravar meus vídeos lá de curso. Não tô conseguindo por causa do barulho. Acaba indo pra... pras aulas, né? Então não dá pra gravar. Aí eu também perdi dinheiro com a última hospedagem que era em Campinas. Tive problema canfitriã lá. Tive que cancelar e o Airbnb não devolve o dinheiro, né? Quando você faz pra um mês ele não devolve o dinheiro. Então perdi dinheiro lá, sabe? Então um monte de situaçãozinha chata que foi acontecendo e eu acabei não tendo vontade de gravar nada, sabe? Quando você tá querendo resolver só a sua situação. Ai, olha que delícia. E agora que eu tô mais calma eu falei, vou falar um oizinho pra eles lá. Outro dia venho sentar aqui também pra conversar um pouquinho mais com vocês trazer minha cadeirinha. Eu faço assim, eu trago a cadeirinha, sabe? Sento e fico. Só que eu venho cedo, né? Agora já não é mais cedo. Agora já deve ser quase 11 horas. Mas eu tava lá em casa e falei, ó, quer saber? Vou lá falar um oi pra eles lá. E outro dia eu trago a cadeirinha e venho sentar. E é isso, gente. É só mesmo pra falar um oi e atualizar como é que tá a minha vida aqui. Eu vou dar mais um pouquinho dar mais uma andadinha aqui sem conversar com vocês e volto então um outro dia sentar na na minha cadeirinha aqui na areia e bater um papo, tá bom? Deixo um grande abraço. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!